Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aí mais uma vez a esse vídeo, ao nosso canal da Vestical Treinamentos. Se você ainda não é inscrito, por gentileza, seja mais do que bem-vindo, inscreva no nosso canal para que você possa receber notificações, informações sobre cursos, treinamentos em diversas áreas e entre essas áreas, a área da segurança privada. Hoje eu quero bater um papo com você a respeito de alguns assuntos que vem os alunos questionar em sala de aula. E eu deixo bem claro que as coisas têm mudado de uma forma significativa na área da segurança privada. Também na área da segurança pública, mas como a gente trata da área da segurança privada, eu digo sempre o seguinte, que nós hoje não mais vendemos segurança. Aí os alunos questionam, mas como assim professor, a gente não vende segurança? Não, o que a gente vende hoje chama-se sensação de segurança. Essa sensação de segurança é a que eu quero, a que você quer, a que nós queremos. Eu sempre uso o exemplo da casa dele, a sua casa, qual a diferença da segurança da sua casa e lá do condomínio fechado. Muitos têm pagado absurdo, caros, milhões, para morar em um condomínio fechado. Além do lazer, além da estrutura física, de todo o complexo ali, da limpeza, quadra esportiva. E tem várias coisas ali que vai atrair o morador para morar ali. Mas entre essas, a que mais eles colocam em evidência é a segurança. Com certeza, a segurança vem em primeiro lugar. Mas aí eu coloco esse exemplo. Qual a diferença da segurança lá da sua casa, seja onde você estiver morando, lá do condomínio fechado? É simples, porque o condomínio fechado entendeu que as pessoas querem pagar e pagam muito dinheiro, paga muito mesmo em relação à segurança. E essa segurança que o condomínio fechado proporciona, nada mais é do que a sensação de segurança. Juntaram várias casas em um lugar só e passaram um muro muito grande em volta, colocou uma cerca elétrica, colocou segurança eletrônica, colocou um vigilante lá, colocou ronda, colocou uma portaria, porteiros, fez toda uma estrutura para que a pessoa, ao adentrar, que seja visitante ou um frequentador dali, ou um prestador de serviço, ele vai ser abordado na portaria, passando por toda a triagem. Ok. Tem isso aí que nós já conhecemos de COI salteado. Mas o que que diferencia? Essa sensação de segurança, ali com aquele muro, com aquela proteção toda, se um bandido ou uma organização quiser invadir ali, vai invadir de qualquer jeito. De qualquer jeito ele vai lá. Se você for analisar, ali é mais perigoso do que lá na sua casa. Porque se um bandido for entrar lá na sua casa, o que que ele vai levar? Uma televisão, vai levar som, um carro, sei lá, vai levar um de cada. Normalmente é assim, e principalmente a casa do pobre. Agora, quem mora em condomínio fechado? A classe média para a classe alta. Sim ou não? Lógico que é. Então, se o bandido invadir lá, ele não vai ter só uma casa, ele vai ter várias. E o material que vai ter lá dentro, ou seja, os pertences dos moradores, são muito mais valiosos do que o que tem lá na sua casa. E a mesma dificuldade que o bandido vai ter de se organizar para assaltar a sua casa, é praticamente, a gente sabe que é um pouco maior, mas a logística é praticamente a mesma de invadir lá um condomínio fechado. Normalmente os condomínios fechados são afastados, e esse afastamento dificulta também até a ação da polícia ostensiva, a polícia militar, enfim. Então, a ação criminosa às vezes se sente até mais fácil de agir ali, porque se ele chega armado, como ele chega em qualquer lugar hoje do Brasil, fortemente armado, numa portaria, pode ser os melhores vigilantes e de armas novas, porque é 38, infelizmente essa é a realidade, é fácil ali fazer abordagem e conseguir fazer, adentrar naquele lugar e fazer o que ele quiser. Então, eu só estou dando um exemplo. Então, o que na verdade é transmitido para o cidadão de bem, para a sociedade, para a população, nada mais, nada menos do que sensação de segurança. Essa sensação de segurança, você, eu, nós todos sentimos confortável. Eu tenho certeza, quando você está num lugar, irmão, seja de dia ou de noite, você está sozinho ou só mais uma pessoa, sei lá, um grupo pequeno de pessoas, você está sentindo, assim, uma situação de medo, de que pode acontecer qualquer coisa, qualquer hora, o lugar é ermo, é perigoso, você olha para um lado, olha para o outro e fica ali com aquele medo. De repente, para uma viatura da polícia do seu lado, aí você agradece a Deus, ô Deus, graças a Deus, chegou aqui uma polícia, agora eu estou seguro. Não necessariamente, não necessariamente, porque se chegar também uma galera bandida, também fortemente armado, vai dar tiro nos polícias, vai dar tiro de você, vai dar tiro de todo mundo. Mas aquela polícia ali, eu imagino aquilo no meu subconsciente, que essa sensação de segurança, ela é tão boa, tão confortável, que eu não penso nessa dinâmica que eu estou te colocando aqui nesse cenário. A gente nem pensa, porque a sensação de segurança é tão boa, tão maravilhosa pela chegada da polícia, que eu acho que os meus problemas já estão resolvidos. A maioria das pessoas pensam assim, a minoria que não pensa, mas a maioria pensa. Eu tenho certeza que é assim. Então, essa sensação de segurança, eu quero que você reflita, você que é da área da segurança, que você reflita em tudo que eu estou te falando, e você transporte essa sensação de segurança lá para o seu posto de segurança, lá onde você faz a segurança, lá da sua empresa, lá do seu posto de serviço, lá do seu local ali, que você presta o seu serviço. As pessoas não estão vendo ali um vigilante. Ele quer que aquele vigilante transmita uma sensação de segurança para aquela população, para aquele público ali. Então, essa sensação de segurança que vai fazer toda a diferença. Então, eles depositam muito a sensação de segurança no vigilante. Já percebeu no banco que o tamanho de banco só mexe com dinheiro? E a maioria dos bancos hoje do Brasil, tudo é feito as paredes de vidro? Então, é vulnerável o tempo todo? Mas o que é que traz a sensação de segurança? É um vigilante que está ali fazendo o controle de acesso com o revolvinho 38, me churuca ali, mais uma porta giratória. Então, o vigilante armado e a porta giratória me transmite uma sensação de segurança tão boa que quando eu passo daquela porta para frente, eu me sinto seguro. Da porta para fora, eu me sinto inseguro. Inseguro que eu tenho medo. É a saída de banco. Eu fico com medo demais da conta porque eu não tenho mais o vigilante nem a porta giratória. Olha só. Mas quando eu passo para a porta, para dentro, eu vou lá, mexo com dinheiro, conto dinheiro perto de todo mundo, na fila, em qualquer lugar. A maioria das pessoas fazem isso. Então, essa sensação de segurança, ela está em todo lugar. Então, você que é profissional da área de segurança, por favor, pensa e reflita nisso. Sensação de segurança é o que eles estão esperando de você, esperando de mim, esperando de nós. essa sensação de segurança. Espero, assim, ter esclarecido algumas dúvidas e aberto a sua mente e tudo mais. Tá bom? Desde já, muito obrigado aí por assistir o nosso vídeo. Compartilha, deixa aquele joinha. Eu não vejo esse joinha aqui nos meus vídeos, meu irmão. Deixa o joinha, custa nada, né? Um forte abraço para você e deixando aqui bem claro que Deus está no controle de todas as coisas. Não só hoje, mas sempre, sempre, sempre. Um forte abraço e que Deus abençoe a sua vida.